Essa receita vai deixar o piso da sua casa brilhando. Você vai precisar de duas colheres de sopa de erva doce. Nesse caso, eu estou utilizando esse chá aí, que também pode ser. Você vai utilizar uma caixinha, que equivale a 10 saquinhos. Coloca dentro de um vidro. Depois você vai acrescentar 150 ml de álcool. Pode ser o álcool 70 ou o álcool 46. Coloca aí, tampa bem e deixa descansar por no mínimo 48 horas. Após 48 horas, a gente vai pegar uma garrafa de aproximadamente 1 litro. Vai acrescentar 500 ml de água em temperatura ambiente. E depois vai misturar com 200 ml de vinagre branco de álcool. Então, eu vou medir aqui, 200 ml de vinagre. E vou colocar ali na garrafa também. Essa receita fica muito cheirosa e dá um brilho incrível no piso. A erva doce é justamente para a gente fazer aquele extrato. Para deixar a casa bem perfumada. Então, eu coloquei os 200 ml de vinagre. Vou colocar aqui na garrafa. E daí, eu já vou separar agora todo o extrato que a gente fez. Para isso, eu vou precisar de uma peneira para retirar toda essa erva. Olha só. Ele fica bem concentrado. E quando a gente abre esse potinho, o cheiro de erva doce invade a casa. Eu gosto demais. Eu não sei você. Lembrando que você pode também trocar por outra erva. Estou passando em uma peneira. Deu aproximadamente 150 ml. E daí, eu vou misturar também na garrafa. E se você gosta de receitas assim, fáceis, rápidas. Eu tenho um e-book com 50 receitas maravilhosas de limpeza. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Agora, eu vou acrescentar duas colheres de sopa de detergente. Qualquer detergente, tá? É da sua preferência. Estou colocando esse azul, que é antibacteriano. Mas pode ser qualquer um. A mistura de vinagre, álcool, água e detergente é perfeito para dar brilho em qualquer piso. A erva doce, no caso, é para a gente deixar a casa cheirosa. No caso, aqui não precisa de nenhuma essência. É um cheirinho totalmente natural. E você pode utilizar em qualquer ambiente da casa. Inclusive, no quarto de bebês, tá? Não tem problema nenhum. Coloquei uma gotinha de corante, só para tirar essa cor. E ele vai ficar assim, azulzinho. E o uso, você pode colocar em uma bacia com água ou jogar diretamente no piso. Então, eu coloquei aqui no piso e um pouco no pano. Daí, eu vou passar por todo o piso e vocês vão ver o brilho que dá. E enquanto eu estou passando aqui, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like. Comentar a cidade de onde você me assiste, para eu saber até onde meu vídeo está chegando. E para que o YouTube te recomende todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Gente, essa foi a receita de hoje que eu preparei com muito amor e carinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Obrigada pela audiência e até os próximos vídeos. Tchau!